Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma questão agora de gravimetria, certo? Então vamos ler aqui a questão. O minério de ferro foi analisado pela dissolução de uma amostra de 1,324 gramas de HCl concentrado. A solução resultante diluída em água e o ferro 3 foi precipitado na forma de óxido de ferro. Hidratado, do jeitinho que está aí na questão, pela adição de NH3. Após a filtração e lavagem, o resíduo foi calcinado em alta temperatura para gerar 0,5394 gramas de óxido de ferro. Calcule a porcentagem de ferro na amostra e de F3O4 presentes também nessa amostra. Então essa aqui é uma típica questão de gravimetria, você tem que lembrar o seguinte, você tem uma amostra, certo? Essa amostra vai sofrer um tratamento, certo? E no final você vai ter a sua amostra aqui, num peso, numa massa conhecida e numa composição conhecida. Então, essa sua amostra aqui, ela vai ter quanto? No final, no início ela tinha isso aqui ó, 1,12 ou 13,24 gramas, certo? E no final, depois de todo o tratamento, o que é que vai acontecer? Você vai ter 0,5394 gramas, tá? O que é que se deve, o que é que deve ser lembrado? O átomo de ferro que estava aqui, ele vai chegar íntegro aqui. A massa vai reduzir por quê? Porque outros componentes da amostra foram, que não nos interessa, que foi eliminado. O que nos interessa é o ferro, né? Então a primeira pergunta dele é o seguinte, qual a porcentagem de ferro na amostra? Então, você observando aqui as massas molares, e separando direitinho, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que, no final, o que é que você tinha de amostra? Você tem o F2O3, tá? Então vamos lá para o item A. O item A você tem F2O3, tá? Para cada molécula dessa daqui, para cada ente dessa daqui, quantos ferros eu tenho? Eu tenho dois. Então você pode colocar assim, ó. Dois ferros estão para cada F2O3, tá? Então, primeiramente, você trabalha com a identidade da substância dos átomos e dos íons. O que é essa identidade que eu falo? É a nossa massa molar, tá? Qual é a massa molar do ferro? Se você olhar na questão, vai ser aproximadamente, né, 55.8 gramas por mão, tá? Não tem um 2 aqui multiplicando? Então, se eu coloco um 2 aqui, ó. Vai estar para quanto? Vai estar para a massa molar de toda essa parte aqui. O que vai dar quanto? Vai dar aproximadamente 159.3, opa, 0.7 gramas, tá? Isso é o que fala as nossas massas molárias. Mas o que é que tá faltando agora? Tá faltando você relacionar com a massa da amostra, né? Eu sei que isso aqui tá para isso aqui com relação às massas molar, mas eu não quero saber quanto tem nessa massa. Então, quanto vai ter nessa massa aqui? Então, fazendo uma regra de 3 simples, você vai encontrar que esse x vai ser igual a aproximadamente 0.37.7 gramas. Opa, 0.0. Vou corrigir aqui rapidamente. Essa é igual a aproximadamente 0.37.7 gramas de ferro. Ferro 3 mais, no caso, tá? Então, na amostra eu tenho essa massa. Essa massa representa que porcentagem da amostra inicial? A amostra inicial, se você escolher ela na questão, é 1,12, 1,13, 24 gramas. Então, vamos botar aqui, porcentagem na amostra, tá? 1,13, 1,13, 24 gramas, vai ser quantos porcento? 100%. Quanto que eu quero saber? Quantos porcentos, né? Vão ser 0.37.7. Então, 0.37.7 gramas vai ser tantos porcentos que eu vou chamar de y. Então, esse teu y aqui vai ser igual a 83,32 ou vírgula 3 porcento, aproximadamente, né? Agora, o item B, tá? O item B, ele quer saber o quê? Ele quer saber a quantidade de F a 3 ou 4 na amostra. Então, você começa aqui, ó, quanto de ferro eu tenho nessa amostra? Eu tenho 3F, 3 ferros para cada molécula dessa aqui, tá? De novo, 3 vezes o quê? 3 vezes a massa molar do ferro, que é quanto? Aproximadamente 55,8. Qual é o máximo olhar desse rapaz aqui? Ele diz na questão. É aproximadamente 231,5 gramas, tá? Então, essa quantidade está nessa quantidade, tá? Mas quanto de ferro eu tenho na amostra? Exatamente. Eu tenho, do item A, 0.37.7. Então, quanto que eu vou ter de ferro 3 a 4, quando for 0.37.7? Vai ser X, Z, P, a letra que você quiser. Então, esse meu Z aqui vai ser igual a quê? Vou fazer uma regra de 3 simples e fácil. Vai ser igual a 0, 5, 2, 16, aproximadamente, gramas, de Fe3 ao 4, na amostra. Essa massa representa quanto, em termos de porcentagem na amostra? De novo, você vai. Porcentagem na amostra. Você fizer uma organizadinha desse jeito na prova, uma paz, facilita tanto. O professor corre e já está feliz, ó. Não precisa nem ter a letra bonita, pode ter essa letra mais feia do que a minha. Então, vamos lá. A amostra inicial, 1,1324 gramas. Então, 1,1324 gramas vai ser igual a 100%, tá? Então, isso aqui vai representar quanto a porcentagem? 0, 5, 2, 16, vai ser X de novo. Então, seu X vai ser igual a aproximadamente 46%. Tá bom? Beleza? Abraço. Inscreva-se no canal, porque aí, cada vídeo que eu postar, você já recebe no seu e-mail, o sinalzinho de que chegou o novo vídeo, questão de prova. Tá bom? Beijão pra todos. Tchau. Tchau.